Olá amigos, estou aqui novamente para dar uma dica hoje muito legal para vocês. Olha, a pele está assim, precisando dar uma renovada, não é isso Maria? Oh, seu André, graças a Deus que hoje eu vou ficar linda, a minha pele está igual aquela fruta, como é que é o nome dela mesmo, seu André? Aquela que lastra, Maria? Ah, lastra tudo, seu André, como chama, parelinha? Ah, maracujá. É, mas não tem um caso de gaveta, seu André. Oh, Maria, tem muita gente que aperta parecendo um maracujá de gaveta, mas não precisa. Vamos dar uma renovada na sua pele em todas as idades. Você está sentindo envelhecido ou envelhecida? Quer dar um tapa no visual aí, dar uma melhorada nessa pele e gastando pouco? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as células mortas, viu Maria? Para dar uma renovada. Vamos renovar a pele então primeiro, Maria? Bora, seu André! Oh, você vai pegar aí bicarbonato, sempre a mesma quantidade, tá? Isso aqui eu vou fazer uma quantidade que dá para você fazer perfeitamente no rosto, no pescoço e nas mãos, que é o lugar que mais envelhece. Então, uma colher de chá, bem generosa, de bicarbonato de sódio, vou colocar aqui, ó. Agila roxa, a mesma quantidade. Cacau! Mas não pode ser aquele cacau que você compra no supermercado, não. Aquele que você usa para fazer doce, bolo, não. É o cacau puro. Você compra em lojas de produtos naturais, tá? A mesma quantidade não pode faltar, viu Maria? Ô, seu André, dá aquele telefone aí das meninas, para não perder o cacau. Vou dar já, Maria. Que delícia esse cheirinho de cacau puro. Sal de cozinha, a mesma quantidade. Ó, a mesma quantidade, ó. Mesma quantidade. Vou pôr um pouquinho mais aqui, porque eu não peguei a quantidade certa. E o que vai vir aqui agora? Vamos misturar isso aqui, ó. Gente, esse aqui é fantástico. A Maria falou assim, se quiser entrar em contato, pode entrar em contato, viu Maria? Como é que faz para entrar pelo WhatsApp? É o WhatsApp, WhatsApp, seu André. É 11-9-9-1-6-2-9-7-5-3. Acertei? Acertou? Opa, Maria. Maria, você é o de Boa de Carmelo, uma Maria danada. É, o senhor me dá um rico bilal, meu senhor André. É, mas a gente vai fazer um vídeo só para memória, viu Maria? Pode deixar. Olha, se você quiser entrar em contato, pedir qualquer informação, faça igual a Maria. Liga ou manda uma mensagem. Se você quiser mandar uma mensagem, você vai mandar uma mensagem para 011-991-629-753. 011-991-629-753. Ou você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. A minha misturinha já está aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui, aos poucos, vou colocar primeiro uma colher de sopa, ó. De, derramou um pouquinho aqui, Maria. De óleo de coco extra virgem. E vou misturar isso aqui, ó. Vai ter que virar uma pastinha isso aqui. Não troca por azeite, não. Por quê? Aqui tem que ser o óleo de coco mesmo. Ó, foi suficiente. Foi certinho, Maria. E olha, uma colher de sopa deu certinho, olha. Ô, seu André, a senhora botou um micro-ondas nesse óleo de coco. Porque a gente vê aqueles óleos de coco duros. É, mas você pode colocar para ele ficar líquido. Fica muito mais fácil para você preparar. Olha, tem que ficar nessa texturazinha aqui, ó. Aí você vai pegar isso aqui. Esse é o segredo. Que depois você pode contar para as suas amigas. Mas ela vai morrer de inveja quando olhar para você e sentir a diferença. Você pega uma camada. Vamos fazer, né, Maria? Faz, seu André. Vamos fazer. Ó, você põe assim. Pega com a mão, né? E vai fazer isso aqui, ó. Circular, mas com muita força mesmo. No rosto, no pescoço. E vai... Não vai tirar logo não, viu, Maria? Deixa quanto tempo? Ah, pelo menos dez minutos. Depois vai tirar com água fria. Ó, esfrega mesmo, sem pena, tá? Para tirar as células mortas, olha. Vai ser isso. Lógico que aqui eu vou ter que limpar. Né, Maria? Me dá um papelzinho aí. Um papelzinho só para tirar uma quantidade. Para me continuar ensinando para vocês, ó. Mas aí, você faz mesmo assim, ó. Bem circular. Quanto mais tempo você fazer, olha como é que fica vermelho, gente. Mas as células mortas vai saindo, vai renovando. Fazer isso duas vezes por semana. Deixa eu pegar um paninho aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui só na mão. Aqui eu vou até deixar, viu, Maria? Não tem importância não, ó. Tá soltando aqui. Mas faz parte na sua casa. Depois você vai tirar com água fria. Pode ser no chuveiro, lógico. Então, ó. Você vai fazer esse procedimento duas vezes por semana. Bastante mesmo. Sem pena. E vai preparar esse cremezinho. E vai usar todo dia, de manhã e à noite. Muito fácil, Maria. E olha aqui. O senhor vai fazer com essa mão aí, toda marrom, senhora? Toda marrom. Vou deixar aqui. Ó. Vou pegar 50 gramas de creme de colágeno puro. Tem que ser um bom creme de colágeno. Não serve pó, viu, gente. Tem que ser o creme de colágeno puro mesmo. Ó. Vou colocar 65 gramas de creme de aloe vera com vitamina E. Isso aqui fica um creme, Maria. Tirou. Nossa. Podemos chamar isso aqui de creme de seda. Vai ficar de flor que está aí em cima da mesa. É, Maria. É que só pelo vai virar uma seda, viu. É isso mesmo. Gente, não pode ter que ser esse aqui. Óleo de moringa. É uma árvore de origem europeia. Ela tem mais de 90 amimoácidos, mais de 40 anti-inflamatórios e mais de 40 vitaminas. Isso aqui para pele. Nossa. É uma coisa assim maravilhosa. Então aqui eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia, mesmo assim, ó. De óleo de moringa. Vou misturar tudo isso aqui, ó. Depois pode voltar para o pote. Olha só a textura que fica esse creme, ó. Olha aí. Pegar outra colher, né, Maria? Essa colher está ruim, né, ó. Pegar essa aqui, ó. Vocês vão mexer melhor, ó. Olha aqui. Olha só esse creme, gente. Então esse creme não precisa colocar na geladeira. Ele não estraga, tá. Você vai usar de manhã e à noite. Você pensa que acabou? Não. Além de cuidar da nossa pele do lado de fora, que é fundamental, primeiro fazer duas vezes por semana esfoliação. Como está aqui, ó. Olha o cacau aqui, ó. Tá. Você pensa que cacau só serve para fazer chocolate? Não. Ele é ótimo para a pele também. Passa o creme, volta para o pote depois. De manhã e à noite, e você vai tomar colágeno. Um colágeno de muita qualidade. Você não pode comprar qualquer colágeno, não. Tem uns colágenos no mercado aí que não funcionam, viu? É barato. Um bom colágeno, duas cápsulas depois do almoço e duas depois do jantar. O colágeno é fundamental para a pele, para cabelo, para dar firmeza. Então, não deixa de usar o colágeno. E você vai tomar o selênio. O selênio mineral, que ele reativa também até o colágeno do nosso corpo. Ele é ótimo para a pele, para cabelo. Ele combate o envelhecimento de dentro para fora. Você vai tomar uma cápsula depois do café da manhã. Se você fazer esse tratamento direitinho, em pouco tempo, você vai olhar no espelho e vai sentir como eu estou mais jovem e muito mais feliz. Espero que você tenha gostado. Não é isso, Maria? Ó, senhor André, já tem uma coisa para falar para o senhor. Obrigado, Maria. Um abraço a todos. E até a nossa próxima dica.